Como foi treinar com os maiores atletas de boxe do Brasil? Eu vou te falar que a estrutura de treino é a mesma do que uma boa academia de boxe, e é claro que a metodologia da Academia Champion é uma das mais avançadas no Brasil. A grande diferença pra mim foi o nível de intensidade do treino que os atletas colocam. Chega a ser assustador, porque eu lembro que eu fiz o mesmo treino que eles, é claro que um nível de intensidade menor, e eu tava mesmo assim morto. Eu deitei na cama super cansado, eu abri os stories e eu vi que um dos atletas que treinaram no mesmo dia que eu ainda tinha feito uma corrida de 10km à noite. Então assim, chega a ser uma coisa de outro mundo. Por outro lado, eu percebi que o comportamento deles, eles são gente como a gente, são pessoas simples, sem muito luxo, que fazem o que precisa ser feito. Porque ficar perto e sentir energia com certeza mudou o como admiro esses atletas e respeito ainda mais de quem vive da nobre arte.